E aí pessoal, quem não se assustaria ao encontrar em sua frente grandes lagartos com caudas, escamas e cristas, parentes primitivos de dinossauros? Essas criaturas são as iguanas, e se você quer saber um pouco mais de alguns fatos e curiosidades desses animais, vem comigo até o final desse vídeo. De alguns anos pra cá, virou moda ter bichos exóticos como animais de estimação. Este é o caso da iguana, um animal tranquilo e apto para se ter em casa. A iguana é um réptil que pode atingir até 3 metros de comprimento, e é encontrada na região tropical e subtropical da América, ilhas do centro-oeste do Pacífico e Madagascar. Com ampla distribuição no Brasil, se adaptam muito bem em nosso bioma, basicamente por termos um clima tropical. No mundo, existem cerca de 35 espécies, sendo que no Brasil há ocorrência de apenas uma, a iguana verde. Essa espécie é muito comercializada como animal de estimação, apresentam um corpo com listras escuras verticais e coloração verde claro quando jovens, que vão escurecendo à medida que tornam adultas, adquirindo um tom marrom acinzentado. Como são répteis de sangue frio, a temperatura do seu corpo é regulada a partir da temperatura do ambiente aonde vivem. Ou seja, se as condições do ambiente não estiverem de acordo com seu corpo, seu metabolismo não vai funcionar. São animais que apresentam hábito diurno, sendo encontradas geralmente em regiões próximas a corpo d'água. Assim como os demais répteis, as iguanas necessitam do sol e da sombra para sua termorregulação, encontrando nas árvores um ambiente ideal. Então, se você sonha em ter uma como animal de estimação, saiba que para viver bem, a iguana precisa de uma estrutura ideal para sua sobrevivência e saúde. Apesar de serem animais bem simples, elas precisam de um local adequado para viver. Um bom terrário vai precisar ter um bom sistema de aquecimento e luz ultravioleta, que é importante para auxiliar na fixação da vitamina D. As iguanas são muito sensíveis e precisam de muita atenção do criador, quanto a temperatura e umidade do terrário, para manter uma boa saúde do animal. Quanto à alimentação das iguanas, elas são animais herbívoros, se alimentando basicamente de folhas, flores, brotos e frutos. Mas às vezes, suas preferências alimentares nem sempre são as mais comuns, como grilos, baratas e até filhotes de ser nascido de rato. Em cativeiro, pode-se oferecer ração específica encontrada em lojas especializadas e complementadas com frutas, verduras, legumes, ovo e carne, em dias alternados. Um fato muito curioso é que em alguns países como a Costa Rica e o Panamá, a carne de iguana e os ovos são utilizados na alimentação e sua pele é comercializada. Nesses locais, esse lindo animal está na lista de risco de extinção. Quanto à reprodução das iguanas, ela está ligada intimamente à estação chuvosa e seca. Geralmente, em meados da estação seca, as fêmeas fazem a postura dos ovos, que são, em média, 35. Isso ocorre para que os ovos possam incluir próximo ao início da estação chuvosa, quando as folhas são novas e de face de gestão para os filhotes recém-nascidos. Grande parte dos filhotes morre antes mesmo de chegar à vida adulta. Geralmente são predados por jacarés e peixes quando nadam para longe dos ninhos. Os machos são animais territorialistas e sempre buscam por um território maior, isto porque com mais espaço, mais fêmeas ele terá acesso, assim como o maior número de recursos para sobreviver. Ao se sentir ameaçado, essa espécie é capaz de usar a sua cauda contra o predador, como um chicote, e isso é bastante forte e dolorido. Essa reação interpestiva virá se o bicho for manuseado de forma brusca. Crianças, portanto, não combinam muito bem com essas criaturas. Uma dica muito importante para quem tem ou deseja ter uma iguana é que para ter muita atenção na correta manutenção do terrário onde ela vive. Um fato muito importante, pessoal, é que existem lojas que possuem permissão para compra e venda de animais de estimação exóticos. Portanto, procure adquirir seu animal de uma forma legalizada. Isso inibe o tráfico de animais. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho